O Jornal da TVC desta sexta-feira, 4 de outubro, está começando. Olá, boa noite. Quem está pensando em ir à praia neste fim de semana deve evitar os trechos com manchas causadas por uma substância oleosa encontrada em 124 praias de 8 estados do Nordeste, incluindo o Ceará. Hoje, a SEMASI realizou mais um mutirão de limpeza na orla da capital. A operação percorreu 8 quilômetros da orla. O cirurgião dentista Carlos Nolasco é um amante de esportes radicais e frequentemente vem à praia do caça e pesca em Fortaleza para praticar kitesurf. Mas, na última semana, ele foi surpreendido com o óleo, que tem afetado cerca de 115 praias do Nordeste. Eu estava surfando no mar e foi agregando, tinha muito picha semana passada, foi agregando em cima dela, eu pisando, pisando e terminou ficando dessa mancha. Nós somos amantes da natureza, do mar, praticamos esporte, está aliado com a qualidade de vida. Então, nós estamos surpresos com essa poluição que os homens mesmos estão trazendo para junto das praias. Para retirar os restos do óleo, que ainda podem ser vistos no trecho da orla de Fortaleza, a SEMASI está realizando mutirões de limpeza. Foram detectados alguns pontos com essas manchas, que não são óleos novos, são pequenos pontos que vêm pela deriva litorânea, que não foram recolhidos e hoje a gente está fazendo esse recolhimento. A ideia é deixar praias próprias para o uso direto da população. E a população também pode ajudar nesse trabalho de identificação das manchas de óleo, ligando para o telefone 0800 275 2233, informando qual ponto afetado. E para saber quais as praias próprias para o banho nesse final de semana, basta acessar o site ou o aplicativo da Superintendência do Meio Ambiente. Mesmo que a vulnerabilidade dela apresente os coliformes dentro dos padrões, nós estamos considerando imprópria com asterisco, porque, segundo preconiza a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 274 de 2000, quando nós observamos entradas pontuais de esgoto, manchas de óleo, resíduos sólidos, essa praia é considerada imprópria para o banho. Olha, e o perigo do contato com as manchas de óleo encontradas nas praias vai além de problemas com a pele. O repórter Everton Lucas traz os detalhes. Olá, Cristian. Pois é, já são oito locais aqui no Ceará atingidos por esse óleo, por essa mancha, né, que tem aparecido nas praias. Já são vários animais encontrados mortos também devido a essas manchas que tem aparecido no nosso litoral. E as consequências podem ser bem sérias, inclusive para as pessoas que estão se banhando no mar, nesse período aí que as pessoas ainda estão sem saber de onde que vem esse óleo. Para falar um pouco mais sobre os riscos à saúde da população, a gente conversa agora com o Edmar Fernandes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Ceará, que vai falar um pouquinho para a gente quais os riscos que as pessoas correm ao tomar banho na praia, enquanto ainda não se sabe a origem desse óleo. Ok. De qualquer maneira, Everton, esse material é óleo, é piche. E ele é extremamente irritante para a pele, para olhos e para a boca. Por isso que a orientação é que está imprópria para banho nesses locais que tem já visto esse material. Se a pessoa ingerir, por exemplo, a criança que está aplicando a água, ou mesmo o adulto ingere essa água contaminada, esse piche, ele é extremamente irritativo, podendo causar gastrite, diarreias graves, vômitos. E o pior, se algumas vezes a pessoa aspirar e cair no pulmão, que pode acontecer de repente como se fosse um afogamento, ou a pessoa se engasgar, esse piche, esse óleo no pulmão é extremamente irritante, podendo causar real risco de vida. Entendi. Então o conselho é que as pessoas evitem tomar banho no mar nesses dias. É, com certeza deve evitar. E lembrar de um detalhe, a extensão do mar que foi encontrado esse óleo é muito grande. Então assim, os peixes provavelmente estão contaminados. E se você ingerir, né, uma peixada, alguma coisa desse tipo, você pode também ser contaminado. Caso as pessoas continuem tomando banho, o que elas precisam fazer depois de sair do mar? Não, assim, é lavar logo, né, para tirar esse óleo que vai ficar, algumas vezes é imperceptível na pele, tomar banho. Se apresentar muita irritação, procurar uma emergência imediatamente. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. É isso, Christian, a gente faz esse alerta aí para que esse fim de semana, e pelos próximos dias as pessoas evitem tomar banho no mar, aqui no litoral do Ceará, principalmente nos locais onde foram encontradas essas manchas de óleo, para evitar qualquer problema. Everton Lucas para o Jornal da TVC.